Olha, rapaziada, existem os vídeos que eu tenho que gravar e existem os vídeos que eu gosto de gravar. Os vídeos que eu tenho que gravar são os vídeos de informação, querendo ou não os vídeos que eu acho que interessam mais a vocês e eu me boto nessa posição de humildade, de entender que nem todo conteúdo é sobre mim. Às vezes é sobre vocês, às vezes é sobre a informação, às vezes é sobre o noticiário, às vezes é sobre o jogo e tá tudo certo. Mas tem conteúdo que eu sinto prazer em trocar ideia com vocês. Em muitos momentos eu me considero um jornalista um pouco sonhador, um pouco otimista. Tem gente que fala que eu sou passapano, tem gente que fala que eu não sou passapano, enfim, não sei qual é o post de passapano, como é que é? Que eu sou corneta, mas no final das contas eu me considero um cara otimista, no final das contas eu me considero um cara que acredita bastante no Atlético, que busca acreditar bastante no Atlético, eu queria voltar a fazer um conteúdo dessa pegada, né cara? Tô até com o cabelo novo aqui, porque tive que cortar, né? Tava grande pra galera aí. Então assim, como eu botei aí no título do vídeo, esse vídeo é exclusivo pra pessoas otimistas, porque a gente tá tendo uma perspectiva muito, cara, muito difícil sobre o 2024, né? E assim, a galera mais pessimista, ela tá no direito, porque o Atlético tá fazendo por onde que a sua torcida ela tem essa visão um pouco mais complicada em relação ao ano que vem. É natural que o torcedor ele olhe pra 2024 com mais suspeitas, com mais pulgas atrás do orelho. Mas eu bato na tecla, e eu acho muito interessante pensar dessa forma, que o Atlético, de alguma forma, ele não parte do zero. E eu tento olhar pra temporada que vem, e eu vejo um time com muito potencial. Um time que pode ser assim, o Atlético volta a ser azarão, né? Eu acho que isso é um fator importante pra gente bater na tecla. O Atlético volta a ser um clube que não tá na primeira prateleira do futebol brasileiro. Volta a ser um clube que vem de uma temporada em branco. As últimas temporadas do Atlético eram títulos, eram disputa por títulos. Então assim, o Atlético tava muito em evidência. O Atlético dá dois passinhos pra trás nesse sentido. E foi assim que o Atlético conseguiu ser campeão. É importante dizer. Tanto em 18, quanto em 19, quanto em 21, e até em 22, na Libertadores, não era o Atlético, porra, super em evidência. Talvez um Atlético que atraía mais olhares, mas naquele contexto, era o Atlético Underdog. Eu acho que volta a ser o Atlético Underdog. Se você me perguntar qual você acha que vai ser a grande surpresa do ano que vem, eu acho que vai ser o Bahia. Pelo aporte financeiro que ele deve ter do Grupo City, e eu acho que tem um bom time e deve crescer ainda mais. Mas eu acho que o Atlético pode surpreender, cara. Eu acho que o Atlético pode ser uma espécie de Grêmio, sabe? A gente não vai ter a referência do Soares, óbvio, mas um time meio que de operário, com bons jogadores jovens, com outros mais experientes, faz a junção ali. E é um time que acaba dando certo na temporada como um todo. Porque eu vou contar pra vocês o desenho que eu tenho do time do Atlético pré-temporada que vem, né? Dentro do gol, e eu acho que o Bento é esse goleiro que a gente viu na reta final de ano, é o melhor goleiro do Brasil, sim. E eu fiquei muito preocupado em relação à queda do Bento, ao ponto da queda do Bento ser uma queda que a gente não conseguiria recuperar o Bento. Só que os últimos jogos da temporada passam um recado de calma, o melhor goleiro do Brasil ainda habita aquele corpo, sabe? Então acho que a gente tem um cara muito diferente do gol. Um cara que faz defesas impressionantes, um cara que é um goleiro craque. A gente viu o Bento sendo um dos melhores goleiros do Campeonato Brasileiro em relação a defesas decisivas, né? Com aquela defesa cara a cara, com o XG alto na finalização do atacante, o Bento era um personagem que foi muito mal. Ele não conseguiu influenciar em resultados de jogos na maioria do Campeonato. Mas na reta final já voltou a ser o cara que é diferente, que é um dos melhores, sim, assim. É um cara com capacidade de fazer um nível de defesa, assim, absurdo. Então acho que a gente tem um goleiro, nota 8, assim. Lateral direito, acho que a gente tem que contratar. Zaga, pra mim, é uma grande cógnita, tá? Eu acho que depende muito do técnico que chegar. Domenech e Lilo gostam de zagas mais altas, então acho que precisa ter zagueiros mais rápidos. Quem sabe Pedro Henrique e Kaká. Se a gente jogar no bloco mais baixo, acho que pode ter Kaká e Thiago Heleno. Mas acho que independente do contexto, o Kaká é titular dessa zaga. Um zagueiro bom, jovem, rápido, com marcação agressiva, com capacidade de imposição. Ah, Thiago, mas ele falhou nas rodadas finais. Quem jogou bola nas rodadas finais? Eu acho que o Kaká é um zagueiro de alto nível, assim, do futebol brasileiro. Um dos melhores mesmo. Na lateral esquerda, acho que a gente fala de um Fernando, que pode até ser um ponta, mas num primeiro momento, é reserva de um lateral que hoje vale 15 milhões de euros. O Esquivel, a precificação do Esquivel é absurda. É um cara de muita capacidade de construção, é um cara de capacidade da bola bater nele. Ele gerar o jogo o tempo inteiro. Então, acho, porra, o Esquivel um dos melhores, assim. E tenho muita curiosidade como vai ser a temporada, tanto do Esquivel quanto da Pele, como a pré-temporada. Acho que os dois tendem a crescer. Chegaram no meio do ano, numa temporada confusa, numa temporada difícil. Então, vejo ainda muito potencial em Esquivel e o Bruno Zappelli. Mas acho que o dono da posição é o Esquivel. Então, na minha defesa ideal, falta um zagueiro que pode vir do clube, pode ser um reforço, e um lateral direito. Mas Bento, Cacá e Esquivel, confirmados. Meio campo. Eu contrataria um camisa 5 pra dar mais sustentação. Acho que o Eric não é esse cara. Pra jogar principalmente ao lado do Fernandinho. Acho que o Fernandinho, assim, ele precisa dosar mais, mas é um cara muito diferente também. Acho que nos jogos mais decisivos da temporada, a gente tem o melhor volante do Brasil. Se tiver bem fisicamente, né? Porque muita gente fala, ah, o André. O André é muito mais jovem. Mas o Fernandinho, em condições, não é só o melhor volante do Brasil. É um dos melhores jogadores do Brasil. O jogo passa o tempo inteiro. Ele condiciona o jogo o tempo inteiro. A bola bate nele e faz acontecer com muita qualidade. Mas com muita qualidade mesmo, sabe? Então, eu sinto que o Fernandinho, em alguns momentos, pode até ser reserva. Pode até ser poupado. O Eric, em alguns momentos, pela capacidade de infiltração, pode ser o camisa 8. Mas acho que, de qualquer maneira, a gente precisa desse camisa 5. Mas fez muita qualidade em Fernandinho e Eric, tá? Acho que o Eric, mesmo não sendo esse titular absoluto, é um cara importante. Aí você tem, no trio mais à frente, acho que o Canobi e o Coet são bons bancos. Acho que o Canobi entra, entrega intensidade, entrega competitividade, pressão. O Coet é mais um cara de um contra um, tem a jogada de lá do campo. Acho que os dois podem ajudar, mas vindo do banco, acho que a gente precisa de um ponto titular. E eu acho que a gente tem 3 meios muito criativos, cara. O Victor Bueno foi o jogador que mais criou chance de gols no campeonato. É um cara que tem batida de média e longa distância. É um cara que tem capacidade de passe. É um cara que tem bola parada. Um cara que tá num momento muito especial da carreira, maduro. Vindo da sua melhor temporada da carreira. Então, assim, vejo o Bueno num momento muito especial. Gostaria muito que o Victor Bueno ficasse. Gostaria muito que o Victor Bueno negasse a proposta do futebol japonês. Aí você tem dois talentos absurdos, assim. Que eu acho que o Atlético pode se moldar a partir desses talentos. Que é Christian Zappelli. Cara, assim, é o nosso efeito aranha, assim. Quando esses caras estão em campo, a linha de passe do Atlético é muito maior. Porque são dois caras que tem muito mais capacidade de conectar a equipe. Então, o Atlético fica um time muito mais criativo. O Atlético fica um time muito mais coletivo. Acho que os dois funcionam muito bem. Inclusive, juntos. Tem algumas jogadas dos pequenos momentos que eles jogaram juntos, cara. Aquela bola contra o Fortaleza. Que o Christian acha um passe entre dois. O Zappelli entra na área, dando elástico. Bate pra fora, infelizmente. Ia ser um gol absurdo. Então, acho que os dois entregam demais. O Christian é um cara que te oferece basicamente tudo. Eu boto lá no Twitter, né? Nego fica puto que o Christian é o melhor jogador do time do Atlético. Mas, cara. Um cara que te oferece finalização. Um cara que te oferece gol. Um cara que te oferece infiltração. Boa leitura de espaço. Capacidade de passe curto. Capacidade de passe longo. Capacidade de transição. Capacidade de um jogo mais posicional. Como é que eu vou falar mal desse cara, velho? Como é que eu vou falar mal desse cara? Então, acho que o Christian é um fenômeno. E o Zappelli é muito bom também. Como eu falo pra vocês. Um jogador raro, cerebral. Cara, um toque na bola. Ela já clareia, puta, super as jogadas, sabe? Um cara que tem boa capacidade de ver o jogo numa visão mais periférica. Vem entrando na área. Vem se doando mais estaticamente. Então, outro cara que eu vejo muito, muito, muito potencial. E aí, na frente, a gente ainda tem o Pablo. Que, não sei se vai ser titular. Mas, eu considero uma boa peça. 35 participações em duas temporadas. Se não considerar boa peça, acabou tudo, né? Então, assim. A gente precisa de reforços. Tudo que eu falei aqui. Não ignora o fato da gente precisar de reforços. A gente precisa de peças boas, assim. Sabe? A gente precisa de um bom treinador. Mas, o Atlético tem uma base ali. O Atlético tem alguns tijolos. Precisa de mais pra construir um muro. Mas, tem alguns tijolos. E precisa, principalmente, um bom pedreiro, né? Mas, assim. Eu não consigo, também, ficar totalmente descrente com esse time. Acho que esse time com uma boa ideia de jogo, motivado por um bom treinador, fica top, 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 top. Valeu, pessoal. Tamo junto, heróis. Forte abraço.